Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama brigar E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não importa, nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas te peço amor não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá E essa aqui vai pra meu parceiro Edier que lá de Afogada é caseira Bora Carlinho de Zilda Ô peste, briga, mas não vai se embora não Ô mulher miserável, chama Uhul Pregou com o veltinho, vai Momentos que vivemos tão felizes Falo em todos os deslizes que a gente cometeu Por isso que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúmes E não há quem se acostume a ser feliz E se amar Escute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo, mas rapariga não vá Ô coração vai Briga comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Eu nunca triste sem o teu calor Briga comigo, mas não vá amor Briga comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho sei que vou chorar Briga comigo, mas não vá Ô filha da peste, briga, me rasga, me fura Mas não vá se embora não Deixa eu me acabar na cachaça Chama meu parceiro Carlinhos Alphimari Pregou com o veltinho Vamos secar o clipe, vai Uhul A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E eu a vida desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui o seu guardião Fui o seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair Botando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo com sabor amado De ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Em um cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair Botando os passos Me sentindo tão sozinho O corpo com sabor amargo De ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Em um cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Em um cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Em nome de Zilda Produções Esse é o Gantinho Estilo E o parceiro Carlinho de Zilda É de Rê Solante Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas apenas Certo tempo fiquei Com outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzelas E até meritriz Mulheres Cabeças Desequilibradas Mulheres Confusas De guerra E de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei Fiquei Fiquei Na saudade Foi começando bem Mas tudo teve O fim Você é O sol da minha vida Da minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei Eu sonhei Pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida Da minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu quis pra Verrotinho Meu parceiro Doutor Joab E esse vai pra Dier Que tamo junto Meu patrão Pregou com o Verrotinho Vai Toma cachaça Hoje eu quero Ficar bem Vem com a Necororoba Pregou Agora um dia de domingo De tarde Uma buchada Ou um sarapaté Uma latinha de cachaça Uma rapariga do lado Só falta uma música Eu desejo Sabe Quanto tempo Não te vejo Cada vez Vou ser mais longe Mas eu gosto De você Por que Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem perceber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Uma doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo entre nós dois E joga fora Nossos medos Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Vê se trocar A minha solidão Por ela Pra valer Meu viver Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Uma doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo entre nós dois Sabe tudo entre nós dois E joga fora Nossos medos Não vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não vai saudade Vê se trocar A minha solidão Por ela Pra valer Meu viver A minha solidão Por ela Pra valer Meu viver Você é o meu divã Meu parceiro E o livro Meu parceiro Nício Ficou ali com dois irmãos Tamo junto, hein Olho no espelho e vejo Meu olhar Fico com a esperança De te encontrar Sinto no meu peito A dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo Ao luar Brilho das estrelas Vento assoprar Meu Deus Me diga por favor Como posso te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar No banco da praça No banco da praça Estava a pensar Tenho a esperança De te encontrar Já te encontrei Meu amor Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Um abraço meu parceiro baby Minha amiga Clarice Tamo junto hein Meu parceiro Ivan Dona Marilsa Tudo mano escutando o bregão Do velchinho Olho da janela e vejo Vejo ao luar Filho das estrelas Vento a soprar Meu Deus me diga por favor Como posso te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar O banco da praça estava a pensar Tenho a esperança de te encontrar Já te encontrei Meu amor Como é bom te encontrar Quem falar que nunca tomou uma cachaça escutando essa música Sofrendo por alguém que não lhe merece É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora A bala já está lá fora Abor vou te deixar 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 Por favor não implora Por que homem não chora E nem pede perdão Não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Isso é meu tio Chico Falando de amor Pregou com o meu tio, vai Com doze de pioca, sarapatel E um irmãozinho, com busca dessa É a perfeição certa pra o dia de dormir Ela ligou terminando Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender, encarar o amor Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo E disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar o amor Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo E disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Isso é Veltinho falando de amor Isso é Veltinho falando de amor Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV e ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pressão de amor Se tiver pressão de amor Se tiver pressão de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel em nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Se for insegurança tira do seu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque é tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV e ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pressão de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel em nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque é tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Eu tenho em casa Eu tenho em casa Pregou Com o Beltinho Vamos relembrar, vamos tomar cachaça Vamos beber E essa vai pra meu parceiro Aldaí Meu parceiro Silvano Márcio Caliani Vem com o Beltinho vai Quero entender Por que razão tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor E com o vazio Ao insistir dentro de mim Tudo é tão errado Eu sinto Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Pois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensar muito mais Os sonhos que sonhamos Acordados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei mais Não sei, não quero ficar Eu não sei mais Não sei, não quero viver Eu não sei mais Não sei, não quero ficar E não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Pregou, vamos ver o chão Pregou, vamos ver o chão Pregou, vamos ver o chão Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor E eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto e me ajeito O meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu frisco é você Meu cigarro é você Eu te bebo e te fumo O meu erro maior, eu aceitei o assunto Por mais que eu não queira, só quero você Meu frisco é você Eu tadinho o meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar-lhe nada Enrolando na vida e parei em você Espetiu no meu parceiro Janduí Espetiu o encontro dos amigos Minha amiga Camila e meu parceiro Robinson Tamo junto hein Você não é o tio falando de amor Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com eles me arrumo, me acerto e me ajeito O meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu frisco é você Meu cigarro é você Eu te bebo e te pulo O meu erro maior Eu aceito e eu assumo Por mais que eu não queira, só quero você Meu frisco é você Meu tadinho o meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Enrolando na vida e parei em você Meu parceiro, meu amigo Leandro Pinto, Dona Valdinante Tamo junto hein Você é meu tio Pregou com meu tio Bora ver ele Clarice, Elivan Tamo junto Dona Marisa Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre Quer viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E dizia contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, um lar e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Isso é pra emocionar os corações Uma das músicas mais lindas já compostas Pregou com meu tio Naquela mesa no canto, um lar e um jardim Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E dizia contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, um lar e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em velte Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava E sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E eu não lhe falei Do meu grande amor Agora por onde ando não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver e novamente sorrir Sentada na porta Em sua cadeira Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sentada na porta Em sua cadeira de rodas ficava Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Em sua cadeira de rodas ficava Sentada na porta Em sua cadeira de rodas Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Eu daria pra ver e novamente sorrir Eu daria pra ver e novamente sorrir E essa vai pra meu parceiro Doutor Joab Meu parceiro Mozi Cachorro quente, hambúrguerido, Mozi Tamo jogo, hein? Mário Cachinha Siqueira Pra tomar cachaça Pregou com meu tio, vai Isso é meu tio, falando de amor Vamos relembrar Vamos beber cachaça Escutando o pregou Pregou com meu tio Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar E não chores mais, vem Pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem E essa aqui vai especialmente Meu parceiro Leandro Garcia Minha amiga Paula de Lange Tamo junto, hein? Meu parceiro Alex Pintor Bora Joab Querido, meu doutor Doutor Emerson Isso é meu tio, falando de amor Quer beber Ele não pensa em querer te E querer te faz sofrer e até chorar E não chores mais, vem Pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem 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 Pregou Com o veltinho Vem comigo assim, ó Nada Mais importa Mas importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu fim E eu não me acostumo Sem você aqui No que vale ter tudo na vida No que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor No que vale ter tudo na vida No que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não tenho mais seu calor Hoje Eu estou tão lindo Posso consumir Amar quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereçam O mundo aos meus pés O que vale ter tudo na vida No que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor No que vale ter tudo na vida O que vale ter tudo na vida O que vale ter tudo na vida O que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor Se eu não sinto mais seu carinho O que vale ter tudo na vida Se eu não sinto mais seu carinho Se eu não sinto mais seu carinho O que vale ter tudo na vida? O que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor O que vale ter tudo na vida? O que vale a beleza da flor? Se eu não sinto mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor O que vale ter tudo na vida? O que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor O que vale ter tudo na vida? 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 Mas não se esqueça que você foi minha um dia Diga que você foi minha um dia Diga que já não me quer, negue o que me pertenceu Eu mostro a boca molhada, ainda marcada, um beijo cedo E essa aqui vai pra meu tio Toinho Que tem a cabeça muito enfeitada, tem a cabeça muito enfeitada O teu tio Miguel, o iludido E segue o teu estilo Vem, prega com baixinho Negue seu amor e seu carinho Diga que você já me encheceu E se machucando com um jeitinho E se machucando com um jeitinho E esse coração quer vencer Diga que o teu prato é covardia Diga que o teu prato é covardia Que me pertenceu E eu mostro a boca molhada, ainda marcada, um beijo cedo Música Beltinho falando de amor, de respeito baixinho Música E essa vai pra meu tio Miguel Meu tio Toninho Ô família diferente O bregou com o veltinho Vamos bebê Vamos bebê Vamos bebê Um abraço meu parceiro Leandro Garcia E Viga Valde Lange Bora meu parceiro Arivã Toda Marilsa Vamos tomar cachaça Ouvindo o bregão do veltinho Ontem tornei Na areia Branca e ardente Então esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos De uma onda E trouxe a meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei Mas só por ti Esqueinarei Eu vi do rosto Sempre sorrindo Talvez em mim Talvez em mim E a onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar De te encontrar E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei Mas só por ti Sei que eu vi O sinal longe O sinal longe E anunciava O amanhecer E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Oh, modão apaixonado Pregou com meu tio Depois de muito tempo Acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Eu dormi Um pouquinho Sonhei com você E você Apareceu Nos meus braços E sorriu Me estendeu As mãos Atirou-me Em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Recolhida Com deslizes Felicidade Em soluços Você me dizia Amor e saudade Amor e saudade Amor e saudade E logo desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transforma No fruto E logo Desapareceu Quem sabe Doutro Quando acordei Não tive Desespero Minhas lágrimas Molharam As fronhas Do meu travesseiro Eu vi como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste Acordar E não te ver E matando a paixão Recolhida Com deslizes Felicidade Em soluços Você me dizia Amor e saudade Amor e saudade Amor e saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou No fruto E logo Desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou No fruto E logo Desapareceu Quem sabe Doutro Quando acordei Não tive Desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Molharam As fronhas Do meu travesseiro Eu vi como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste Acordar E logo E logo Te vi Pregou Com o veltinho E esse é pra tomar cachaça Meu parceiro Meu parceiro Me brito Meu doutor Doutor Emerson Espetiu Do meu parceiro Janduí Espetiu Do Janduí Espetiu Em todos os amigos Uma tarde Tão linda De sol Ela me aparecer Com um sorriso Tão triste E olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos Tão pequenas E frias Sua voz Tropeçava Também Nunca teve Infância De lágrimas Nunca teve Ninguém Nunca teve Amor Não sentiu O calor De alguém Nem sequer Ouviu As palavras Cair em seu rio Não existiu Sinceramente Eu chorei De tristeza A ouvir Tanta coisa Que a vida Oferece E a gente Padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo Esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não se disser Pregou com o Veltinho É pra tomar cachaça E essa vai pra minha amiga Cida Meu parceiro Ceará Bora Pregou com o Veltinho Nunca teve Amor Não sentiu O calor De alguém Nem sequer Ouviu As palavras Carinho Seu rio Não existiu Sinceramente Eu chorei De tristeza A ouvir Tanta coisa Que a vida Oferece E a gente Padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Eu não consigo Esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei Não sei Parceiro Júlia Lula Adriane Raquel Pregou com o Veltinho Não sei Vão tomar cachaça E essa vai pra meu parceiro Matheus Henrique Meu parceiro Evandro Garcia Bora Jorge Um abração a Carlinhos de Zilda Minha amiga Larissa de Carlinhos Bora Maria do Pó Vem Você me pede Na carta Que eu desapareça E eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Oh coração Pregou com o Veltinho Meu parceiro Leandro Pintor Alex Pintor Respeite o baixinho O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas em meu sonho de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém ouve nem tira Melhor sonhar Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Agora Pregou Como é justo Casa dos Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos É feita De ilusão E vive Sempre Cheia De amor Amor E sua Solidão Que busquece menino Pregou com o Veltinho Na casa dos Meus sonhos Meus sonhos Irá pra aquecer Minha alma sempre a te inspirar O lindo Ao florecer Eu sei Que este sol Vai um dia aparecer Vai um dia aparecer A luz que existe Deu lindo olhar Pra mim Ao me iluminar E essa vai para os meus tios Pau e Vune Lá em São Paulo Tem um preto Do meu tio A casa dos Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos É feita De ilusão E vive Sempre Cheia De amor Amor E solidão Amor E solidão Amor E solidão E solidão E solidão E solidão